Obrigado, deputado. Para falar contrário à matéria, a deputada Gendira Feghali. Presidente, nós estamos no Congresso Nacional e, obviamente, é legítimo que todas as bancadas busquem recursos para os seus estados. Até porque todos nós reconhecemos que há, de fato, uma injustiça tributária no Brasil. Mas a injustiça tributária precisa ser corrigida observando-se todos os tributos. Tributos que podemos remeter ao Fundo de Participação dos Estados, cujos critérios são absolutamente insustentáveis e já condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Temos que discutir os tributos estaduais, os tributos municipais e todas as formas de distribuição tributária do Brasil que precisariam estar contidas numa reforma tributária que não consegue avançar aqui e que o Supremo Tribunal já nos deu prazo até o final deste ano para rever o Fundo de Participação dos Estados. O que não é possível era rever a justiça tributária alcançando aquilo que parece mais próximo da mão. E, apesar de nós termos que pensar no Brasil, nós não podemos borrar uma fronteira, que é a fronteira do chamado direito adquirido que a Constituição estabelece e que protege. E que a presidenta Dilma, com muita coragem e correção, explicitou sua posição da defesa de um projeto de restribuição que não fira, que não viole, que não violente o direito adquirido constitucionalmente protegido. E é isso que bancadas de estados produtores vêm aqui defender, porque esses recursos já estão comprometidos com políticas públicas, com investimentos, dívidas lastreadas sobre esses recursos e municípios que necessitam desses recursos, que precisam fazer políticas universais e inclusivas, com prefeitos, inclusive, recentemente eleitos e que precisam avançar. E, apesar de reconhecer o esforço do deputado relator, Carlos Zaratini, é necessário ver que a linha de corte não atende, que os campos alicitados são absolutamente feridos nos seus contratos em execução e que nós não podemos permitir, apesar da bancada do Rio e da bancada do Espírito Santo terem transigido para muitos pontos do acordo de distribuição futura, não pode aceitar a lesão ao direito adquirido. Por isso, reconhecemos a importância de reforçar a educação, reconhecemos o esforço da busca do acordo, mas não podemos aceitar, com toda a visão nacional que tenhamos, que se lese os estados que, por uma indenização que não é um tributo igual aos outros, possa permitir o sequestro de recursos que hoje já estão estabelecidos em contratos e execuções de campos licitados e políticas desenvolvidas para favorecer uma reforma tributária que não acontece e um fundo de participação dos estados já condenados. Então, nós votamos contra. Obrigada, Sr. Presidente.